Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos, que possamos ser agradecidos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares, que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, pois muito mais Ele fará em nossas vidas. Hoje é sexta-feira e que possamos colocar nas mãos de Deus aquilo que foi vivido ao longo da semana e que possamos nos colocar para viver bem este final de semana na graça do Senhor, junto com os nossos amigos e familiares, tendo este momento de descanso na graça do Senhor. É uma alegria poder levar até você, até o seu coração, a palavra de Deus, pois Deus quer falar contigo. Hoje é dia de Santa Clara de Assis. Santa Clara trabalhou incansavelmente na Seara do Senhor, durante os seus 41 anos de vida monástica. Recebeu de Deus grandes graças místicas. Foi favorecida com o dom de operar milagres. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhem. Sejam vocês também evangelizadores da palavra do Senhor. O Evangelho de hoje retirado de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então meditar a palavra de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então Jesus nos coloca essa proposta. Se queremos realmente ir ao encontro do Pai, se queremos realmente seguir os caminhos de Jesus, nós temos que renunciar aquilo que nos pesa, aquilo que nos faz ser do mundo. Temos que estar no mundo, mas não ser do mundo. Então muitas vezes nós estamos cheios de coisas que nos impedem de seguir a Deus, de ver adiante, de ir além. E Jesus nos coloca essa proposta, renunciar a nós mesmos as nossas vontades humanas para vivermos a vontade do Espírito. E isso não é fácil, isso é uma dinâmica que deve ser vivida dia a dia. É na busca por Cristo, é na nossa oração diária, é no nosso fortalecimento espiritual. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Muitas vezes nós estamos nos dedicando muito às nossas coisas humanas, à conquista dos bens materiais, ao conforto da família, a um carro novo, a roupas novas, aos luxos que nós queremos ter. Nós estamos nos esquecendo de Deus, de buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dos céus, as coisas demais nos serão acrescentadas. E muitas vezes nós esquecemos isso dentro da nossa família. Nós estamos buscando todo o conforto, mas esquecemos de buscar o carinho dos nossos filhos, de dar o carinho aos nossos filhos, aos nossos pais. Esquecemos de viver a família para viver a busca pelos bens materiais, por aquilo que não vai nos garantir o reino dos céus. Perdemos nós de herdar o reino dos céus e fazemos também perder aqueles que são do nosso convívio, que são da nossa casa. Pois uma vez que nós deixamos de buscar para nós, nós estamos deixando de buscar para aqueles que amamos também. E que nós possamos então refletir sobre isso. Refletir sobre tudo que vivemos durante essa semana, para que na semana que vem, que irá se iniciar com o domingo, que é o dia do Senhor, com a Santa Missa. Que possamos começar uma semana com pensamento novo. Que possamos começar uma semana inteiramente na graça do Senhor. Que possamos então terminar agora. Rezem comigo. Ó sangue e água, jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Que tenhamos um santo e abençoado dia. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum dia do Evangelho. Pois Deus quer falar contigo. Que tenhamos todos um santo e abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.